O que é isso? O que é isso? Commander Brenner! Eu estou no... Video mode, né? Video mode! Tchau! 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 E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não se relaciona? Então eles podem se casar se não ficar em problemas. Tchau! 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 E aí? Tchau! 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 É a péssicainha. Tchau. Ah, não! Ah! Onde está o carro? Onde está o carro? Onde está o carro? Onde está o carro? Ele pode cancelar Ele pode cancelar